Bora fazer o evento sazonal, vamos ver como é que funciona? Aqui, playlist do festival. Beleza, vamos entender como é que funciona isso aqui, né? A gente tem os desafios do Forza Tom aqui, não é mesmo? Dá pra gente ver aqui. Será que pode fazer? É, pode fazer eles, né? A gente tem a loja aqui, será que tá liberada a loja? Tá liberada a loja pra mim, não. Vamos começar pelos que eu acho que são mais fáceis, né? Que nessa placa de perigo aqui, ó. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. A gente tem que fazer isso aqui com o Forza Classe S1. Vamos fazer de bronco. Eu nem fiz tunagem dele, só botei as peças mesmo, que isso aqui é fácil de fazer, né? Tem que ser com o carro da Forza. Obrigado pela informação aí, viu gente? Vamos lá. Pronto. Pronto. Aleluia. É, vamos ver qual é o próximo aqui. Aí, ó. Conseguimos esse aqui. Qual que é agora? Vamos fazer a área de velocidade. Aqui tem que fazer com o carro da Audi. Uma média de 141 quilômetros. Beleza. 141 quilômetros tem que ser com o Audi da S2. Nós não temos tanto dinheiro pra comprar esses carros, não, hein? Ixi, é na terra, hein, Zé? Tinha que ter colocado um... Olha o Forza Tom. De velocidade. Fique na estrada e vá com tudo. 149. Beleza. Fizemos aqui o primeiro com esse Audi aqui. Só coloquei as peças no carro só. Por enquanto, tá muito fácil. Ah, e concluímos aqui o 2. Vamos fazer agora isso aqui, ó. É um radar, né? Tem que passar aqui com... Que carro, gente? Carro de pista. Classe S2. Beleza. O freio desse jogo tá doido demais, véi. Mano, não sei se eu compartilho essas tunagens quebradas, não. Beleza, fizemos esse aqui. Agora, fala pra mim que é corrida. Agora é corrida, hein, Zé? Isso aqui é o quê, hein? Ah, é jogos. Beleza. A gente já ganhou alguma coisa aqui? Ainda não, hein? Deixa eu ver aqui. Agora é corrida, hein? É a restrição de carro super sedã tem que ser classe A. Hum. Você chegou ao destino. Olá, Murilo. Valeu por participar da temporada. Vou garantir que tem alguns... Vamos lá. São três eventos, né? São três eventos. Beleza. Desafios por lá pra você. Vamos lá. Bom que as corridas são de dia, né? Mano, o freio tá diferente. Demais. Demais. Eu tô correndo com o carro estoque, viu? Porque o dinheiro tá complicado. O carro estoque aqui, pelo menos é classe baixa. E quando o carro tá estoque, parece que os drive-atars, eles são mais de boa. Eu não conheço ainda as pistas, né? Eu tô prestando muita atenção. A dificuldade já é estabelecida como muito habilidoso, né? Ruva fechada. Aqui eu não tô usando freio ABS, só segura um pouco o freio. Só encosta o dedo no freio. Se apertar demais ou apertar muito forte de uma vez, o carro trava. O pneu trava. Aí ferrou. Vou fazer o vídeo de configuração do controle. Valeu, meu querido. Vem que agora eu respondo. Oi, eu gostei... Todas as corridas que eu corri até agora, eu gostei de todas. Não achei nenhuma chata. Até as corridas de circuito eu gostei. Valeu. Vamos embora. Muito bom. Acelera, 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 acelera. Nossa. Chegamos numa cidade aqui. Top, top. Tá fácil ainda. Ó, ganhamos o carro. Ganhamos uma mercedona ali, tá? Vamos ver se nós vamos ganhar um dinheiro aqui. Eu tô precisando de dinheiro. É, carro, né? Tá bom. Evento de temporada concluído. Ó, tamo quase pegando aqui o alpine, hein? Quase pegando o alpine. Isso aqui é o quê? Vamos fazer isso aqui de tirar foto? Ah, eu tenho que fotografar esse carro lá no mural aí, hein? É, esportivos modernos, né? Ah, tá. Valeu, Luan. É aqui, ó. Ah, beleza. A localização aqui, Zé, ó. É só marcar. Quando deixa tudo aqui mostrando, aí mostra aqui, né? Ficar um pouco abaixo da casa aqui que eu já tenho e do lado desse circuito aqui, ó. Qual que é o próximo? Parece que agora são eventos online, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Ah, então vamos ver isso aqui. O que que é isso aqui, gente? Passeio campeonatos e cooperativos. Vamos ver isso aqui. Tem que fazer isso aqui, né? Vamos lá. Tem que ser... Ih... Ih... Mano, que carrinho é esse? Rasgado. Porra, que carrinho bom, véi. Que carrinho rasgado. Lute esgrila. Esse Ford Ka aqui é bom, hein? O cara aqui vai tomar uma volta. Cadê as habilidades de corrida limpa? Adoro esse. Frio, 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 frio. Josino BR. Tem uns caras que é engraçado, né? Tem um cara que escreveu... Baiano BR. Como se algum americano se chamava baiano. Alguém perdeu o cheque ali. O cara do Taika. Mano, como é que o cara ali tá na minha frente, Zé? Se eu tava em primeiro. What the hell? What the hell? Se eu tava em primeiro. É hacker? Ah, mas é primeirão, primeirão. Acho que foi concluído, hein? Olha, tem o número 1 aqui. Acho que a gente ganhou o Alpine. Ganhamos o Alpine. Tá pedindo pra eu apertar o X ali, né? Beleza, concluído. Deixa eu ver o que tem mais pra fazer aqui. Isso aqui são tudo aventura online, cara. Meu Deus do céu. Tem um Forza Tom aqui, né? Adquiri pilote, né? Vamos fazer o Forza Tom aqui pra gente ver se é mais fácil que fazer os outros ali. Adquiri pilote, né? Um dos... Esse aqui é um 350Z, né? Só que lá na gringa o nome é diferente. Vamos adquirir esse Nissan aí. Beleza, adquirimos aqui o nosso carro, né? Ixi, 9 estrelas no total em área de drift. 9 estrelas? Beleza, vamos lá. A gente não precisa, né? Obrigado! Carnival! Obrigado, Carnival! E agora, gente? Não liberou ainda? Como é que liberaram? Eu tenho que fazer pelo menos um aqui, será? Pra liberar? Tem que jogar mais. Ixi. Não tem área de drift e pool. Então vamos fazer esse aqui. Esse outro aqui, ó. Ganhei 5 habilidades de corrida limpa em uma corrida no Horizon Open. Ah, eu tenho que entrar no modo online, hein? É, o Horizon Open é aqui, né? Online. Aqui, né? Será que dá tempo de tomar água? Dá, não. Uau! E. E aí? E aí? Oh, filho de rapariga. Queria me tirar do cheque. Ah, não. Seu imundo. O cara entra no modo online pra cagar, velho. Oh, filho de rapariga. Oh, filho de rapariga. Você não vai me tirar do cheque não, por favor, vai. Oh, filho de rapariga. Oh, filho de rapariga. Oh, filho de rapariga. Oh, filho de rapariga. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Na moral. Valeu. Pô, os caras que fazem hack estão ganhando uma grana boa nesse game aqui, velho. Pô, tem até assinatura, velho, de hack aí que você usa. Tem uns que custam 70, 80 dólares. É grana, pô. Tem hack aí que é o mesmo preço do jogo. Caraca, hein. Aquela atividade na corrida online foi suspeita. Valeu. Ah, vou ser esse circuito aqui, hein. Legal. Além de superar os tempos da volta, você tá deixando a sua marca. Velho, pelo que eu vi aqui, eu ganhei dois alpines. Vou vender um no leitão, mas se eu ganhei dois... Agora tem um eliminador aqui, vamos fazer ele. Tem que terminar o eliminador com 30 pessoas na sala, né. Quando for seguro, um tem meia-volta e retorne. Acabou o tempo e você tá fora. O eliminador não espera ninguém. Sinto. Isso foi intenso. Não sei se eu faria de novo. Uma camisa. Não vou fazer nada. Que demais. Ó, 24. 24%. Beleza, concluímos aqui, ó. Mano, a gente tem que fazer aqui o bagulho do Forzatom aqui, cara. Ganhei três habilidades de corrida... De corrida limpa? Em uma corrida de estrada. Beleza, vamos fazer uma corrida de estrada aqui e ganhar habilidades de corrida limpa. 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 Vamos, vamos Que carro máximo Sai da frente, maluco Nossa, que cagada, hein Pegou no finalzinho Meu irmão Deixa eu ver Agora tem esse outro aqui Esse aqui, tá liberado esse aqui? Esse aqui, tá Conclua um evento de Horizon Open Ah, eu já concluí, pô Nossa, falta um ponto pra me bater ali, cara Um ponto, eu tenho que fazer Vamos fazer o Horizon Open, então Isso aqui é o que, véi? Horizon Arcade Online pra mim, ó, nota... Nota 7 pro online, tá? Hoje teve um cara, Reis Que tava em último lugar Mandou pra mim Te vejo no... Na linha de chegada Cê entendeu? Na hora que eu atravessei A linha de chegada O cara ganhou a corrida Suspeito Ai, ai Salve, beleza? O evento sazonal do Horizon? Se der tempo, sim, cara Hoje eu tô ferrado Hoje tem trem pra fazer Hoje tem trem pra fazer É, hoje rolou um... Um... A Game Pass X Cloud Tá salvando demais, né, cara? Lookzinho? Até que nessa pista aqui Meu carro tá indo bem Moça, é pra casa, é Tem um cara... Um cara... Eu acho que tá bugado, gente Que nem tem um cara parado ali, né Tem um cara parado ali Mas eu acho que ele tá correndo Eu acho que não é Rask, não É, tá bugado mesmo Pô, o sistema de... De anticolisão Tá bem melhorado Tá bem melhorado o sistema Aquele carinha ali Ele é bom, viu Ele não erra nada Ó, nível 19 Uh, ele errou É, não Quer ver? Jogou praga no cara Joguei praga em ninguém, não Amanhecendo o dia Clima dinâmico E olha que esse ZK aí Ninguém não, pô Esse carro aqui Nem é dessa categoria aqui O Baje é apelão Aqui, pô Olha lá Tem um cara parado Lá na... Na linha Aqui, ó Show É barra, né Desculpa, gente É barra Vixe, agora o pessoal vai matar Deixa eu... Ó, concluímos aqui, hein Ganhamos os dois carros Olá Ô, Ronda A gente concluiu o evento sazonal Não é mesmo? 38 pontos Vai me dar o quê? Concluímos Genito Salve O jogo tá rodando bem Cheguei no FH5 Que jogo maravilhoso Não, tá lento Manda salve pra minha tia Que me ajudou a comprar o jogo O nome dela é Deide Costa Brincadeirinha Uma pena que no Xbox Onifato O jogo tá bem lento Talento pra iniciar Se tiver de boa pra jogar Ué, não importa O jogo é pesadão mesmo Ó, a gente concluiu aqui, gente Ó Pegamos o Ronda Será que ele é apelão aqui também? NSX GT Esse jogo é apelão Esse jogo Esse carro é apelão Não deu pra me fazer o Forza Tom Porque não tem área de velocidade ainda, né Mas quando aparecer A gente conclui isso aqui A loja não tá funcionando ainda Esse aqui eu não fiz Nesse outro aqui Mas a gente concluiu aqui Que top, velho Ganhamos aqui Nossa, que top Primeiro evento sazonal, cara Aqui não tem backstage ainda não, né Tem que esperar aí um tempo Pra aparecer o backstage Evento concluído, né Eu só vou compartilhar Tonais do Daytona, né Que é o de reta lá O restante eu fiz com carro estoque